Conversa com o meu povo. Seja bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, a este encontro no qual me é dada a graça, como pastor da Igreja de Belém, de encontrar-me com você, conversando, aprofundando juntos os assuntos da vida da Igreja, não só para a arquidiocese de Belém, mas chegando a tantos e tantos lugares que são atingidos pelo sinal de nossa TV Nazaré. É sempre bom estar com você, também sabendo que você, que contribui conosco, que nos ajuda, é que nos permite viver exatamente essa oportunidade de um contato com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, através da nossa TV Nazaré. Muito obrigado, porque você manda suas perguntas, porque você nos acolhe, pela audiência que você nos concede, tudo isso nos faz crescer na direção do Reino de Deus, da vida da Igreja, que vai adiante cada vez mais com seu testemunho, com seu serviço. Estamos na quaresma e quisemos aprofundar a essa altura da quaresma alguns pontos a respeito da penitência enquanto virtude, prática e também da penitência enquanto sacramento que nós somos convidados a celebrar, a buscar durante esse período em preparação para a Páscoa. nós somos batizados, recebemos a graça de Deus, mas esta graça não tirou-nos as limitações, a fragilidade, inclusive o risco do pecado. Ora, para que o dom de ser homens novos, renovados por Cristo, conduzidos pelo Espírito, para que isso se mantenha continuamente, é necessário rever, purificar as intenções, as práticas, o que vai dentro do nosso coração. Daí vem a penitência, a penitência interior, um coração voltado para Deus, um desejo contínuo de conversão. E o grande pregão quaresmal é exatamente a esta mudança, a transformação de vida, transformação da nossa mentalidade e das nossas práticas na existência humana. A penitência interior, depois, terá expressões muito variadas exteriormente. Na Sagrada Escritura, e também os grandes escritores dos primeiros séculos da vida da Igreja, são chamados padres da Igreja, insistem de forma muito especial em três formas de penitência, de você expressar aquilo que passa no seu interior, na sua alma, expressar exteriormente. A primeira delas se chama jejum, quer dizer, é o processo de educação dos seus instintos, da sua vontade, através da privação voluntária de determinadas coisas, especialmente o alimento. O jejum, a oração, é o segundo ponto, a intensidade da vida de oração. E o terceiro, que dá a unção a tudo isso, que é a esmola, ou a fraternidade, a partilha. O jejum nos cria purificação em relação a nós mesmos, a oração ajuda a crescer o relacionamento com Deus e a caridade, a esmola, a fraternidade, criam condições de um relacionamento adequado com as outras pessoas. Ao lado daquela purificação radical realizada pelo batismo ou pelo martírio, porque nós sabemos que existe também o batismo de sangue, uma pessoa que se prepara ao batismo e morre pelo nome de Jesus, corresponde uma coisa à outra. Nós citamos também, e a igreja reconhece, para obter o perdão dos pecados, os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas da penitência, o arrependimento, a preocupação com a salvação do próximo, o zelo pela salvação das pessoas, o zelo da evangelização, também para o perdão dos nossos pecados, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que é a primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana, através de gestos de reconciliação, o cuidado com os pobres, o exercício e a defesa da justiça e do direito, a confissão das próprias faltas aos irmãos, a correção fraterna, a revisão de vida, o exame de consciência, a direção espiritual, a aceitação dos sofrimentos, a coragem de suportar a perseguição por amor da justiça, tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Aqui está, chegamos, neste último ponto, ao caminho mais seguro da penitência, tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Todos esses elementos contribuem para a nossa conversão, nossa mudança de vida e para o perdão dos nossos pecados. Não se trata de alguém que vai a uma repartição, a um banco para pagar uma conta. Então, aqui eu paguei uma conta, estão resolvidos todos os meus débitos e assim eu estou limpo. Não, é um processo que dura a vida inteira, um processo de penitência, de conversão, de reconciliação. Não se trata de criar um alarme por causa da nossa fraqueza, dos nossos pecados. Toda missa da qual nós participamos, nós começamos com um ato penitencial, que não é na formulação atual da igreja propriamente um sacramento da penitência, mas é eu dizer diante do Senhor que reconheço a minha condição de pecador e reconhecendo-a eu proclamo o Senhorinho de Jesus Cristo, o Senhor que tem piedade de nós, o Senhor que é misericordioso. Participei da Santa Missa, eu sei que continuo pecador, na outra missa eu vou dizer de novo, confesso a Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem de piedade de nós, proclamar o Senhorinho de Jesus Cristo que é maior do que os meus pecados, do que as minhas eventuais fragilidades. É assim a vida do cristão, penitência, conversão, não se reduzem apenas a celebração do sacramento da penitência, do qual falaremos agora mesmo, mas se eu simplesmente celebro o sacramento da penitência com alguém que vai dizer eu vou falar de precinha aos meus pecados, o Padre me dá a penitência e pronto, está resolvida a minha vida, sem esse espírito interior de conversão, de mudança, na realidade eu não estaria vivendo, eu posso até dizer que quase que estaria profanando a graça do sacramento da penitência. A conversão e a penitência tem o seu alimento diário e a sua fonte na Eucaristia, porque na Eucaristia torna-se presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Pela Eucaristia são nutridos os que vivem em Cristo, são fortificados e ela é o antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Outro alimento, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas, de forma especial o Pai Nosso e todo o ato sincero de culto e de piedade reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência em memória da morte do Senhor e tudo isso contribui para o perdão dos pecados. A sabedoria da igreja nos oferece também os tempos e os dias de penitência, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor são momentos fortes de prática penitencial da igreja. Exercícios espirituais, os retiros, nós oferecemos cada ano esse retiro quaresmal, retiro popular a ser feito durante a quaresma, é uma forma de você entrar nesse espírito de penitência e de conversão. liturgias penitenciais, caminhadas penitenciais, peregrinações em sinal de penitência, privações voluntárias como o jejum e a esmola, as obras de caridade, as obras missionárias. Tudo isso que a gente descreve e indica as práticas exteriores que correspondam ao que está dentro do coração, tudo isso foi maravilhosamente descrito por Jesus na linda parábola do filho pródigo ou parábola do pai misericordioso. O deslumbramento de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a miséria extrema em que se encontra o filho depois de gastar toda a sua fortuna, a humilhação terrível de se ver obrigado a guardar porcos e pior ainda desejar alimentar-se do próprio alimento dos porcos, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento, a decisão de se declarar culpado diante do pai, o caminho do regresso, a volta para a casa do pai, o acolhimento generoso por parte desse pai com a sua alegria imensa, estes são alguns aspectos do grande processo de conversão. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão em um determinado estágio, algumas pessoas eu preciso acompanhar com a oração, rezar por elas, porque infelizmente ainda estão naquele período de gastar todos os bens, de desperdiçar tudo, de não conseguir olhar para a casa do pai. Outras pessoas ainda pensam assim, bom, que conforto estou perdendo, mas outras estão nesse caminho de regresso, outras pessoas estão vivendo esse maravilhoso encontro com o pai, quantas pessoas eu tenho alegria de acolher, tenho a certeza em nome de Deus, para que se sintam amadas, recebidas, valorizadas pelo pai misericordioso. Os símbolos da vida nova lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo, a roupa nova, o anel, o banquete festivo, uma vida cheia de alegria, que é a vida do homem que se volta para Deus e para o seio da igreja que é a sua família. Só o coração de Cristo conhece a profundidade do amor do pai e pôde então revelar a imensidão da sua misericórdia, e Jesus o revela de uma forma tão bonita, tão simples e ao mesmo tempo plasticamente carregado de tanta beleza. Esse amor misericordioso do pai descrito por Jesus na parábola do filho pródigo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todas essas realidades também serão sacramentadas pela penitência, um dos sete sacramentos, a reconciliação ou penitência. Nós teremos oportunidade na próxima vez para conversar a respeito deste assunto, mas era importante abrir este cenário para a penitência, para que as pessoas não se sintam diante do sacramento da penitência, abaixadas, humilhadas, esmagadas, mas convidadas a elevar os seus olhos para o pai misericordioso e no Cristo, filho amado do pai, descobrirem o caminho da reconciliação. Permaneça conosco, daqui a pouco continuaremos a nossa conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, é muito bom compartilharmos a nossa vida de igreja. Uma semana rica de muitas possibilidades de encontro, você viu as celebrações que nós vivemos no dia de São José, duas missas, uma de manhã e outra à noite, nas quais eu pude conversar com você, conversar com as pessoas presentes nas duas celebrações, pois as perguntas que vocês nos enviam tudo isso faz muito bem para nós dialogarmos a respeito da vida da igreja. Temos várias perguntas, graças a Deus uma série de perguntas que as pessoas mandam e contribuem essas perguntas para essa experiência direta de catequese que é um privilégio em minha vida de bispo e você participa de tudo isso. Maria Mercês da Silva, ela é da comunidade de Santa Isabel da Hungria, ela diz assim, por que na Via Sacra não se inclui a 15ª estação que é a ressurreição de Jesus? Por que o Senhor não incluiu essa estação no seu livro Retiro Popular? Veja só Maria das Mercês, há muitas vias sacras que se fazem em que se coloca uma 15ª estação. A sabedoria da igreja chamou de Via Sacra ou em latim Via Cruxis, quer dizer o caminho da cruz. Onde estaria a 15ª estação? Eu não a colocaria num quadro. Se querem fazer uma 15ª estação, o lugar é o altar da Eucaristia, porque é o Jesus vivo, presente, Ele está no meio de nós na Eucaristia, na comunidade reunida, na sua palavra, é o Cristo vivo. Há uma outra tradição de piedade muito bonita da igreja que chama-se Via da Luz, é o caminho da luz, o que eu coloquei no livro do Retiro Popular. tem várias formulações, o caminho da luz, o caminho da claridade, que começa exatamente com a ressurreição de Jesus. Por isso que a tradição mais consolidada da igreja não coloca uma 15ª estação. Às vezes eu encontro em algumas igrejas, não só a 14ª, mas a 15ª, eu fico olhando do respeito, mas eu diria que não é propriamente o mais correto. A 14ª estação termina com o sepultamento de Jesus. Ele não está num quadro na 15ª estação. O Senhor ressuscitou. O lugar para recordar a ressurreição de Cristo, se quiserem fazer ao final da Via Sacra, a meu ver seria aproximar-se do altar e reconhecer que ali na Eucaristia que se celebra o Senhor ressuscitado está vivo, presente no meio de nós. Patrícia, não tem a indicação de onde vem, gostaria que me informasse como é a vida de um leigo consagrado e como podemos nos tornar leigos consagrados. Quais são os caminhos que devemos proceder e qual é a diferença de uma leiga consagrada e de uma religiosa uma freira? Veja só, Patrícia, é muito bonito quando alguém faz essa pergunta. Existe lugar para todo mundo na igreja e uma pessoa pode se consagrar a Deus, inclusive chegar à celebração bonita da consagração virginal feita pelo bispo ligando a pessoa à igreja adiocese ligando-a a um apostolado feito na igreja. É possível que a pessoa se consagre dessa forma. Existem formas de consagração pessoal, alguém faz um voto nas mãos do seu próprio confessor e mesmo sem ninguém saber vive essa vida de consagração a nosso Senhor. Patrícia, eu sugiro que você procure o sacerdote de sua paróquia e depois você se encaminhe para conversar sobre esse assunto com a pastoral vocacional da nossa arco-diocese com o Padre Indomar ou na cúria conversar com o Padre Jaime Sidônio que é o nosso vigário Episcopal para consagração a Deus. Se quiser conversar comigo não há qualquer problema e aí nós vamos encaminhar para verificar qual é o caminho que a pessoa quer percorrer. Qual a diferença entre uma leiga consagrada e uma religiosa? Uma religiosa ela faz os votos de pobreza, castidade e obediência dentro de uma congregação, de uma instituição criada para assumir juntos essa vida, vida comunitária e assumir juntos um determinado apostolado. Algumas religiosas trabalham nas paróquias, nas comunidades, outras trabalham em escolas, outras em obras sociais e daí por diante. Mas agora queremos ouvir algumas perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas vem da paróquia São Geraldo Magela, Agostinho. Vamos a ela. Estou aqui a pedir a toda a comunidade para perguntar se há possibilidade de colocar o projeto Belém Missão no rádio, nos meios de comunicação de rádio e televisão e jornal. Agostinho, nós temos várias fases nesse projeto Igreja de Belém em Missão. Essa é a fase mais exigente porque se trata da formação dos missionários. nós teremos agora nos dias 19 e 20 de maio mais um retiro de formação dos missionários. Neste período as paróquias são chamadas a organizar os seus retiros para os missionários na própria paróquia. Até o final do ano acontece então essa formação missionária. A partir do início de 2013 o projeto Igreja de Belém em Missão começará a realizar missões. Este ano nós formaremos os ministros da palavra que depois dessas missões acompanharão essas comunidades que esperamos sejam criadas venham a acontecer como fruto da missão. Como acontecerá? Você é da paróquia de São Geraldo Magera a sua paróquia vai organizar-se de tal forma que vamos escolher tal quadro tal bairro da paróquia para fazer a missão. Então um tempo intenso de missão naquele lugar. Feita aquela missão se Deus quiser o nosso objetivo é que ali nasça mais uma comunidade de igreja. Pode ser uma comunidade em torno de um centro comunitário em torno de uma capela ou mesmo sem ter um espaço físico mas uma comunidade de igreja. Terminada aquela missão os missionários podem fazer uma outra área da paróquia e assim por diante entre 2013 e 2016. Nos meios de comunicação primeiro nós estamos noticiando tudo o que acontece nessa fase a formação dos missionários acontece nesses retiros. Nós chegaremos ao momento em que através dos meios de comunicação vários detalhes e pontos do projeto Igreja de Belém em Missão serão então postos à disposição. Mas para nós este é um tempo muito importante de formação direta dos missionários porque é em primeira pessoa e com os missionários participando diretamente desses encontros de formação. Próxima pergunta é da paróquia São José Operário feita pelo Edson. A minha pergunta é qual a possibilidade de termos estudo bíblico mais profundo dentro das nossas paróquias? Edson eu aproveito essa sua pergunta para dizer a todos próximo mês haverá a Assembleia dos Bispos do Brasil inteiro e o assunto principal desta Assembleia será a animação bíblica de toda a pastoral e da vida cristã e uma das propostas é a multiplicação de escolas bíblicas de cursos bíblicos nas dioceses nas regiões nas paróquias eu só quero dizer-lhe Edson que nós já temos vários cursos de bíblia por exemplo o Centro de Cultura e Formação Cristã todos os anos promove cursos de bíblia sobre o evangelho de cada ano sobre outros textos da Sagrada Escritura oferecendo as várias pessoas que desejarem temos paróquias que já tem uma verdadeira escola bíblica de formação temos este curso promovido pelas irmãs Paulinas da Bíblia em Comunidade muita gente participa todos os anos este é um serviço precioso oferecido pelas irmãs Paulinas em nossa arquidiocese e daí por diante nós temos muitos cursos bíblicos você pergunta sobre a possibilidade eu nem digo possibilidade eu digo desejo anseio sonho projeto e diga a sua paróquia ao padre Padmarino que é o paroco para que vocês se organizem para ter estes cursos já observou que o padre Martóquia ele faz em nossa rádio Nazaré FM cursos de formação bíblica parece conta gotas mas depois isso aqui tem virado livro e é uma formação com muita competência muito boa uma formação bíblica portanto a sua pergunta ela é muito importante corresponde ao nosso desejo nós já conversamos no último final de semana nesses encontros para os sacerdotes diáconos e leigos e leigas respeito dessa animação bíblica que é uma das urgências da pastoral e se Deus quiser nós queremos formar inclusive uma ideia que surgiu no final de semana uma escola bíblica que seja itinerante um dia ela dá um curso numa área outra outra e daí por diante vamos chegar lá mas se vocês aí na sua paróquia já tem condições de organizar-se dessa forma eu ficaria muito feliz próxima pergunta é de Luiz Carlos Cordeiro da paróquia de Santa Cruz Dom Alberto a minha pergunta para o senhor é a seguinte nós tivemos hoje por toda manhã planejando a segunda parte do plano da igreja de Belém em missão eu gostaria que o senhor pudesse responder para a gente o que o senhor espera no final dessa atividade que vai acontecer em 2016 muito obrigado pela sua pergunta Luiz Carlos aí da paróquia de Santa Cruz a atividade do projeto Belém em missão não vai somente até o 2016 2016 é um ano simbólico por causa dos 400 anos da cidade de Belém também por causa do congresso eucarístico que acontecerá aqui mas nós continuaremos a nossa caminhada por exemplo 2019 nós comemoraremos os 300 anos da criação da diocese de Belém o que eu espero espero que a boa nova do evangelho chegue a mais pessoas nosso senhor disse que nós tínhamos que chegar com o evangelho até os confins da terra os confins da terra para nós hoje significam que caminhemos para atingir o maior número possível com a boa nova do evangelho nos municípios que compõem a nossa arquidiocese de Belém muito obrigado a todos que mandaram as suas perguntas e Deus abençoe santifique a vida de cada pessoa neste tempo especial que é o da quaresma abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto